Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o dia tá bem chuvoso, mas eu tô muito animada porque eu vou alegrar muito a tarde de todos vocês. Então eu estou aguardando vocês entrarem. Pessoal, hoje eu estou numa live imperdível. Vamos compartilhar? Centepanos Tatuí e Itapetininga também. Que show, hein? Duas lojas da Giana, da querida Giana e toda a equipe da Centepanos. Beijo pra vocês. Professora Magda tá aqui. E eu estou com uma novidade pra vocês. Não é só Natal, não. Olha aqui que eu estou usando. Um colar feito com meias de seda. E olha, a Giana, ela comprou a linha completa das meias mescla color, que são lindas, lindas. Vamos focar aqui que eu quero mostrar essas meias pra vocês. Quero que vocês façam e acompanhem como é simples fazer esse colar. É macio, não machuca. Se você cansar dele, você pode levantar pra cima e vai virar o quê? Um turbantezinho. Então vamos ver as cores, pessoal? Vamos ver se o pessoal tá entrando, né, Fabinho? Centepanos Tatuí. Hoje a gente vai falar sobre uma loja, uma rede de lojas maravilhosa. Sabe onde fica? Fica lá na rua 7 de Abril, número 265. E de Itapetininga, fica na rua Quintino Bocaiuba, número 536. Vocês vão compartilhar a live pra que todas nós possamos assistir, aprender. Vai ser muito legal. Vamos ver se alguém dá um coraçãozinho pra saber se eu tô no ar, se tá tudo bem. Um recadinho aí, gente. Escreve e fala oi pra mim. Enquanto isso, eu vou tomar aqui meu chazinho, viu? O tempo aqui esfriou um pouquinho, nada como um chazinho com limão e mel, pra garganta ficar boa, né? Ai, que delícia! Bom, gente, vamos lá conhecer os materiais, porque hoje a aula promete. Sabe o que eu vou ensinar a fazer hoje? Esse colar lindo, de meia de seda lisa, com meia mesclada. E também nós vamos fazer esta caixa para o Natal. É um pote de sorvete. Vamos reciclar. Puxa vida, olha que lindo! Eles são feitos com a meia-brilho da Oriental. Então, vamos lá ver os materiais pra fazer o colar, porque aqui a gente não pode perder tempo. Essa live vai ficar gravada, tá? Tanto no meu canal, que é o Magda Harunari, e também vai ficar gravada lá na Center Panos Tatuí. Então, eu quero mandar um super beijo aí pro pessoal, a equipe toda. Mário, Yasmin, Laureane, Lenin, Marília e Elis. Tudo de bom pra vocês, viu? Muito obrigada por fazerem parte da equipe. Diana, você tá de parabéns por comandar tantas pessoas por tantos anos e conquistar essa nova loja de tapetininga, que tem um ano. E a de Center Panos Tatuí já tem sete anos, hein? Que maravilha! Um dia eu quero conhecer a sua loja. Olha, então vamos mostrar as meias mescladas, porque vocês já podem comprar na loja e já começar a fazer. Olha que lindas cores! Olha as cores! Tem azul royal, tem amarelo, azul netuno, gerânio, tem vermelha, tem o rosa cítrico. E olha que lindo que você pode fazer! Bem macio! Você vai amar fazer esse novo adereço. Um acessório bem bonito, requintado pra você utilizar e vender também, né? Então, nós vamos utilizar três meias, a sua escolha. Eu peguei a meia mesclada, escolhi qualquer tom. E aqui essa pontinha, olha, eu vou dar assim uma franzidinha na mão mesmo, viu gente? Aqui você não precisa costurar, é tudo muito prático. É isso que você vai fazer. E agora nós vamos amarrar essa ponta com a linha mágica. Então, eu seguro as três, a linha mágica, ela chama mágica porque ela se entrelaça uma na outra. Conforme você vai amarrando no mesmo lugar, ela vai grudando o fio um no outro. E a hora que você arrebentar, já vai estar grudadinho, entrelaçado. Então, é isso gente, agora é só você fazer a trança. E como a meia, ela é assim, bem gostosa de trabalhar, então você não vai sentir dificuldade. É só você ir trançando, vai trançando e vai deixando elas do mesmo tamanho, tá? Não estica muito a meia não. Você vai fazendo, vai trançando e vai observando se elas estão ficando bem bonitinhas. E você pode fazer cores variadas, cores mais alegres, pra combinar com a sua roupa, tá? Então, eu já trouxe uma aqui, bem alegre, já prontinha. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar um nó. Vou dar um nó assim. E essa ponta, eu vou colar com a cola quente, tá? Deu pra entender? Peguei aqui, vou amarrar e vou segurar aqui, colando com a cola quente. Bom, a cola quente, ela está fria. Enquanto isso, nós vamos já fazendo a propaganda da próxima aula agora, que vai ser para o Natal. Nós vamos fazer esse pote decorado, que é um pote de sorvete. E como ideias, você também pode utilizar os potinhos de vidro que você tem em casa. Olha que transformação, você pode colocar as guloseimas, bolachinhas, doce. E até mesmo os potes que você tem em casa, assim, de plástico. Olha que encanto que fica, né? Então, hoje a nossa aula é muito especial, porque nós vamos reciclar os materiais. Vamos ver se a cola já esquentou. E aí, Fabinho, vamos ver se alguém está mandando os coraçõezinhos para a gente. A Solange Durato mandou um boa tarde. Oi, Solange, boa tarde. Que bom saber que vocês estão aí e que está no ar. Porque nós ficamos aqui desse lado e a gente fica numa incógnita. Será que está ao vivo? Será que está tudo bem? Ô, Solange, faz esse colar que você vai arrasar, viu? Solange fez aniversário aí, teve bolo, Solange? A Lucimar também mandou um boa tarde. Oi, Lucimar. Tudo bem com você? Beijos aí para a Daniela, a Juliana. Aqui está todo mundo bem? Chuva, muita chuva. E aí, Yubelândia, como está? Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos que agora eu estou esperando a cola esquentar para a gente conversar, saber como vocês estão. Hoje vocês sabem que vai ter live às duas e também às cinco da tarde, né? Então, nós vamos ter um encontro. Hoje são dois encontros. Dá para aprender bastante coisa, viu? Ah, a Lucimar também mandou um boa tarde para mim. Boa tarde, Lucimar. Tudo bem? Hoje a tarde aqui está bem chuvosa. Eu não sei como está em Tatuí, né? Vamos ver. Em Tapetininga. Normalmente deve ser mais quente, né? Olha, inclusive se vocês quiserem anotar o telefone da loja, eu vou até passar para vocês, viu? Sem ter pano em Tatuí, fica na rua 7 de Abril, número 265. E o telefone DDD lá é 15. E o número é 32515828. Ela também pode entregar nas cidades, ali na região, né? Com certeza as pessoas vão compartilhar e elas vão aprender. E na Itapetininga, fica na rua Quintino Bocaiúva 536. O código também é 15. E o telefone é 35278778. Pronto, ó, já colei. Agora aqui, eu pego assim um pedacinho, assim, de uma meia e vou dar um acabamentozinho lá, né? Ó, a Katia Regina mandou oi. Boa tarde, Magda e Fábio. Oi, Katia. Boa tarde. Tudo bem com você, Katita? Como que você tá aí nesse friozinho, nessa chuva? Seus cachorrinhos estão bem? Mande beijinhos para todos. Para os cachorrinhos, para os gatinhos. Para a família, né? Que bom que as minhas amigas fiéis estão aí, né, gente? Porque nós precisamos compartilhar as ideias. Olha, agora eu vou pegar uma tirinha e vou passar uma cola só para não aparecer, tá? A Lucimar disse que tá assistindo e fazendo flores. Ah, que ótimo! É muito bom, porque a gente não para mesmo assistindo a live. Eu também já fiz muito isso. Assisto e vou trabalhando. Você está fazendo flores para o Natal? Ou alguma encomenda, hein, Lucimar? A Giana mandou assim. As clientes aqui da loja e nossa equipe estão muito felizes em poder recebê-la, Magda. Beijos! Ai, que bom, Giana! Eu sei que vocês correm demais aí, que você não para. Mas, olha, eu não te conheço, mas é como se eu conhecesse, viu? Eu só vejo a fotinho da Giana. Quero dar um beijo para todos vocês aí, todos os funcionários, clientes que estão assistindo. Porque, realmente, é por vocês e com vocês que todas as empresas estão aí, sobrevivendo a essa crise, né? Trazendo ideias, criações e trabalho, né? Principalmente isso, gente. Então, eu tiro o meu chapéu para a Giana, para todos vocês, porque vocês estão vencendo, né? E por isso que um tem que ajudar o outro. Eu estou nessa ponta aqui, também me preocupo com vocês aí. Por isso que eu sei os materiais que vocês têm e também vou ajudar na venda do material, né, pessoal? O que adianta o material ficar lá, enfeitando? Tem que vender! Pronto, olha. Então, aqui eu já fiz o meu nozinho, olha. E já está pronto. O colarzinho, não ficou lindo? Bem alegre esse daqui, né? Então, corre, vai comprar a meia de seda. A meia mesclada está fazendo sucesso para as tiarinhas de bebê também, viu? E para fazer colares. E quando você não estiver cansada do seu colar, olha o que eu faço. Quando eu não estou com o meu cabelo meio arrumado, ó, pronto. E aí, o que fica melhor? Vamos ver, gente, o que elas falam. Colocar como colar ou no cabelo? Vamos esperar. Agora nós vamos para a próxima aula. Ó, a Giana disse que lá está chovendo bastante. Olha! A Solange Turato disse que ela está forrando caixinhas. Ai, que bom! Porque eu quero encontrar com você semana que vem. E a Lucimar, ela respondeu. Ela disse que está fazendo flores para colocar nas guirlandas. Ah, que lindo! Muito bem, viu? Hoje tem aulas tão boas, maravilhosas para vocês. Eu amo reciclar. Eu acho que a gente tem que cuidar da natureza. Não podemos gerar muito lixo, né, gente? Eu fico entristecida quando eu vejo o meu lixo cheio. Falo que horror, onde nós vamos parar? Então, vamos fazer aqui essa linda caixa surpresa, esse pote de sorvete. Bom, aqui eu peguei a meia-brilho, que já chegou na loja. Olha, tem a vermelha, cores do Natal, verde, a branca com fio dourado. Então, vocês vão na loja, tem esses materiais para vocês confeccionarem e darem um luxo nesse pote. Então, aqui eu só envolvi, tá? E agora eu vou passar uma cola quente. Eu deixo a tampa fechada, porque senão depois eu não vou conseguir abrir, tá? Então, eu já deixo ela aqui fechadinha. Eu posicionei um papel branco, porque esse meu pote era azul. Tinha acabado o meu pote branco, gente! Fabinho, você não trouxe meu pote branco! Ninguém está tomando sorvete? Que isso? Vocês eram viciados em sorvete? Agora vocês estão tomando pouco? É. É bom, vai! Pode achar que na próxima vez eu compro, como tudo e te trago. Tá bom! Aí eu falei, não, vou pegar esse azulzinho mesmo. Aí eu coloquei um papel e ficou aqui na frente, né? Não vai aparecer. O importante é que eu estou reciclando esse material. Então, eu estou com o pote fechado e estou colocando a meinha bem ali. Tá? Eu quero garantir que ele vai fechar e depois vai abrir. Mais um recado aí? Cadê a ticana? Cadê a rosina? Bom, pessoal, vocês vão falando de onde vocês são aí, tá? Agora falta mais essa parte aqui. E... Pronto. Não vou esticar muito porque eu quero deixar ela bem aparente, a parte brilhante dela, o fio ouro, né? E agora eu vou cortar. Vocês já separaram as garrafas também? Porque hoje vai ter aula de garrafas, anjos grandes. Então, vamos focar na aula porque... O dia promete e eu quero ensinar a fazer também essa do potinho aí. Todos esses pedacinhos vocês podem ir guardando, hein? Porque servem para fazer os cabelinhos, as tiras aqui, né? Então, olha, cortei. Agora eu vou passar uma cola aqui. E... Depois eu vou colocar o pedacinho da meia buclé aqui embaixo, tá? Agora vamos fazer a parte de cima. Antes de fazer a parte de cima, eu quero explicar como você pode fazer a barba de feltro mesmo. Sabe? Eu achei que ficou mais simples assim. Aí eu fiz um desenho. Então, é... Eu não posso assim te falar o molde. Por quê? Porque essa caixa é maior, essa aqui é um pouco menor. A que você vai ter em casa também pode ser diferenciada. Então, olha, você faz um desenho com que essa parte da barba, da parte aqui que vai fechar, pegue pelo menos aqui na frente e um pouquinho da lateral, tá? Então, a mesma coisa aqui. Isso eu faço numa folha de papel sulfite assim, tá bom? Então, pra você ter os dois certinho, você vai dobrar ao meio e você vai recortar eles duplos. Assim vai ficar bem certinho o desenho, tá bom? Então, você vai fazer esse desenho, vai olhar pra ver se tá bom. Essa parte aqui da lateral, ela tem que casar aqui e aqui também, olha. Então, eu passei isso pro feltro e vou colar, tá? Aqui já tá a barba pronta, vou colar a barba aqui. Vamos fazer o nariz. Então, o nariz é só fazer uma bolinha. Vamos deixar o Papai Noel com o nariz bem gordinho? Fica muito fofo. É só você posicionar a fibra acrílica dentro da meia-brilho. E amarrar com a linha mágica. Olha que lindo! E fácil, tá? Ó, a Malba Filtro mandou um boa tarde. Oi, Malba! Tudo bem, Salvador? Seus trabalhos são magníficos. Eu fico assim, extasiada e nem encantada, viu? Beijo pra todo mundo aí de Salvador. Saudades de vocês. A Rosina Sereia mandou um boa tarde. Ai, Rosina Sereia! Finalmente a gente pegou a Rosina! É engraçado que ela sempre manda o recadinho, mas aqui na aula é tão corrido, não dá tempo de ler, né, Fábio? Eu falei, vamos falar antes dela aparecer? Beijo pra todo mundo de Cuiabá, viu? Você compartilhou essa live, Rosina? Tenho certeza que você vai fazer e vai vender nesse bazar aí que você vai participar, né? Tá? Nesse seu grupo fechado que é maravilhoso aí das artesãs, tá bom? Faça porque o seu trabalho é tão caprichoso. Nossa, a Rosina é muito caprichosa. Ela vai conseguir ter resultados. E assiste a aula porque você vai poder fazer os modelinhos, tá bom? Que legal! Peguei a Rosina, hein? Agora eu vou só posicionar e vou passar a cola quente. Quero ver todo mundo de colar, hein? Olha, esse colar ele é muito bom, não machuca. Olha, meu colar virou aqui, ninguém falou nada. O que que fica melhor? No cabelo ou aqui? Ninguém falou nada, hein? Eu gostei, viu? Eu gostei, viu? Gostei muito. Eu tava usando esse azul aqui. Olha o azul como é lindo. Olha esse azul, não é lindo? Eu coloquei uma meia azul, uma lilás e uma mesclada. Ficou ótimo. A Rosina ia gostar desse porque tem vermelho. E dá pra colocar flor aqui, viu? É porque não deu tempo, mas daria pra colocar uma flor aqui. Ficaria muito lindo. Ó, Magda, você tem um recado da Itália. Nossa, da Itália. Da Itália. Paola Pasquinoce. Paola Pasquinoce. Ah, Paola. Tudo bem com você, Paola? Seu trabalho é maravilhoso. Fico tão feliz que você compartilhe, que você esteja aqui com a gente. É uma forma da gente se sentir mais pertinho, né? Você tá tão longe. Cuide bem da sua saúde, viu? Que nós estamos aqui orando pra que todos fiquemos bem, né? Ó, a Moga Filtro disse que tá amando. Que bom. E a Rosina agradeceu pelo elogio. Ah, obrigada. Obrigada a vocês, viu? Sou encantada com o trabalho de todos vocês. Bom, agora eu estou colando o super nariz. A Rosina já esteve aqui comigo, fez uma live junto com a gente, né, Fabinho? Foi tão legal, né? Foi uma surpresa pra gente. E aí nós pudemos passar um pouco da técnica que ela faz lá. Ela comentou sobre o grupo de artesãs, de pessoas que amam o artesanato lá em Cuiabá. E é uma forma, assim, delas estarem se unindo para um bem comum, né? Que é vender, conhecer mais técnicas, aprimorar o trabalho. É muito legal. Ó o nariz dele. Esse daqui tá bem facinho de fazer. Agora aqui, eu peguei o feltro. E vou colocar um pretinho aqui, só para fazer os olhos. A criançada vai gostar desse Papai Noel. Vou colocar chocolate aqui, né? Olha, um bigodinho pra colocar aqui embaixo do nariz. Pô, que fofinho! Vamos fazer agora o óculos do Papai Noel. Com o arame trançado, nós vamos pegar o tubo modelador da oriental. É onde nós fazemos as pétalas, né? As asas. Tudo é feito aqui nos tubos modeladores. Então, vou pegar o cor de rosa. Agora, eu preciso medir mais ou menos, assim, a distância do olho. Porque eu vou fazer primeiro o óculos aqui. Em seguida, eu vejo a distância pra colocar a outra bolinha. Eu faço uma voltinha e meia pra ficar com os óculos, tá? Então, eu começo aqui no tubo, ó. Vou dar uma voltinha e meia. Tá vendo? E agora, eu vou tirar do tubo modelador e vou posicionar pra ver em que medida que eu vou fazer o outro olho, que vai ser por aqui. Eu marquei no meu dedo. Uma voltinha e meia. Termina embaixo. E corta. A Lucimar disse assim, a cada aula, um aprendizado. Mas é mesmo, é super interessante, né? Eu acho que a gente aprende tanto. É cada detalhezinho. E a Malva Filtro, ela disse assim, amo os produtos da oriental. Faço sapatinhos de boneca com as lonitas. Ai, é mesmo. Trabalho lindo, viu? Olha as aulas dela. Eu tive o prazer de conhecer a Malva na loja em Salvador. Que bom! Como é bom a gente conhecer, né? As pessoas. Eu acho que do que eu levo de melhor na minha arte é a amizade que a gente tem. É a amizade, é a alegria. E principalmente, compartilhar a arte, né? Isso não tem preço, gente. Nessa pandemia, tantas pessoas aí em dificuldades. Mas vamos aqui. Reciclar, aprender e vamos em frente. Pronto, o óculos já tá pronto. Agora vamos fazer o chapéu. A minha buclê brilho é muito bonita. A gente tá usando demais pra fazer flores, pra fazer Papai Noel. E vamos fazer o chapéu também, né? Como ela já é fechadinha, eu vou abrir assim. E agora eu vou posicionar aqui e já vou passar cola quente, tá? Então, conforme eu vou posicionando, eu já vou passando cola quente. Mais algum recadinho aí pra mim? Tá tudo bem? Por enquanto tá tudo certo. Que bom! Então, elas estão entendendo, tá facinho, né? Tô perguntando, vocês já fizeram esses potes? Eu já vi uma vez a Ceci tá fazendo o potinho. Enquanto eu vou colando aqui, porque é muito fácil, então vamos mostrar algumas peças pras meninas. Por quê? E pros meninos também. Porque em Tatuí, Tapetining, nas demais cidades da região, eles realmente não conhecem a arte meia de cera, né? Então, ele vai dar uma voltinha aqui, e vai apresentar os materiais, os produtos, enquanto eu colo, tá bom, gente? Vai olhando aí. Hoje vai ter uma aula super legal, depois eu vou mostrar aí pra vocês também. e aí e aí e aí e aí Olha o anjo. Anjo na garrafa. Esse é o cantinho blue, né, gente? Que eu sempre mostro pra vocês. Ficou bem bonitinho esse cantinho. Eu gosto de mandá-las. Agora os materiais. Nós temos os materiais posicionados no painel. Pra que vocês tenham ideia, assim, de tudo que vocês podem adquirir de materiais. Olha as meias mescladas aí embaixo. Tem liso e tem buclê, né? Pronto. Acabei de colar. Agora, colei a volta toda. Eu vou deixar um pouquinho maior, assim, pra ele ficar caidinho. O chapéu. Cortei. Agora vamos posicionar a fibra. A Malva Feltro comentou. Lindos. Ai, que bom. Que bom que vocês gostaram. Tudo feito com capricho, né? Com amor, capricho. Muito prático esse Papai Noel, hein? Qualquer um consegue fazer, Fabinho. Até você. Acho que assim já tá bom. Agora aqui embaixo. Nós vamos amarrar aqui com a linha mágica vermelha. Pra quem não conhece a linha mágica, olha, ela é uma mão na roda, hein? É só segurar a pontinha e amarrar. E aqui você pode pegar a meia brilho e fazer isso aqui, ó. Abre um pedacinho dela e encapa aqui. Já vira uma bolinha. Você pode até colocar um pouquinho de fibra. Pra ela ficar mais arredondada, né? E amarra aqui. Aí vai ficar assim, bem douradinho, bem luxuoso. Quem diria que essa era um pote de sorvete, né? Pronto. Olha lá. Mais um aprendizado, hein? Ó, a Rosina, ela falou assim, já separei o pote de sorvete. Vou fazer, lindo e fácil. É mesmo. Você comentou comigo, né, Rosina? Que as lojas estavam com meia brilho e não sabiam assim o que fazer. Ah, agora, hoje vai ter ideia do anjo gigante na garrafa também, mais tarde. E essa lindeza que tá ficando. Agora vou dar um detalhe final com o verde. Então, aqui nós pegamos tira. Uma tira aqui de mais ou menos uns dois centímetros. E com a tira eu peguei duas. Agora é só dar o acabamento, tá? Vou colar aqui. Vai dar um charmezinho. Vou começar aqui por trás, porque aí não dá pra enxergar tanto, né? Rosina, tá calor aí, Cuiabá? Aquele sol ardente? O calor ardente? Agora o acabamento, fica muito bonito esse acabamento. Parece que se não tiver esse verdinho vai faltar alguma coisa, né? Agora eu vou virar um pouquinho pra vocês. Vamos dividir, né? E vamos finalizando. Vamos pegar mais uma tira. Mas ela disse que hoje choveu, né? Choveu? Bom, aqui. Eu acho que também dá uma diferença bem legal se você der um detalhezinho. Então, eu vou cortar aqui dois pedaços. E vou fazer um detalhe que eu acho que fica muito dez. Um aqui e outro aqui. A gente faz assim, um X, tá? Você faz um X assim, ó. E você cola aqui na parte de trás. Me dá, assim, chance. Ó, Ticana Dias. Oi! Fala assim, Magda. Estou amando as aulas. Beijos. Ai, que bom, Ticana. Que bom. Não vejo a hora de você receber tuas coisinhas aí, viu? Você vai me avisando, tá? São umas lembrancinhas. Olha só, tá gostando, Ticana? Então, você vai fazer esse também, não vai? Gostaram, pessoal? Vamos bater palma aí. Mais uma peça concretizada, né? Vamos ver quanto tempo nós temos. 14h35. Vai dar tempo de fazer esse rostinho da mamãe. Que bom! Mais uma peça pronta. E agora eu vou ensinar como você vai fazer esse rostinho tão lindo. Eu sei que muitas das minhas seguidoras já sabem fazer, mas temos que respeitar aqueles que nunca viram nada, não sabem nem pra que serve a meia de seda, né? Então, para essas pessoas, vamos, então, fazer aqui um rostinho bem pequenininho de uma mamãe noela, que pode ser um papai noel também. Ou um rostinho de um anjinho, né? Então, como a meia lisa, ela já vem assim dupla, né? Então, eu nem abri nem nada. Eu quero fazer um rostinho miudinho, só pra dar um detalhezinho, tá? Vamos amarrar aqui com a linha. Que bom que vai dar tempo de ensinar, porque eu achei que ia demorar, não ia dar tempo, né, de ensinar. Esse daqui já é o rostinho de um anjinho, de uma fadinha, de uma boneca, de um papai noel. Aqui eu corto bem o excesso. E agora eu vou fazer os olhinhos, que é só colocar duas mini pérolas, que são os olhinhos pretos, tá? Então, aqui a gente vai aprofundar e nós vamos colocar. Eu tenho um nó atrás. Tá vendo? Agora, você vem aqui pro primeiro olhinho. E volto pra trás. Vou dar uma seguradinha apertada, pra que ela não volte. Posiciono o segundo. Ticana, ela responde, ela falou, vou fazer sim. Já fiz muitos enfeites para a árvore e depois eu te mostro. Ai, que lindo! Tô louca pra ver, hein? Ticana faz trabalhos maravilhosos, hein, Ticana? Quantos anos! Nossa amizade é infinita de muitos anos. Desde quando tudo começou. Então, agora eu vou fazer uma boquinha. Peguei uma linha de bordado aqui, vermelha. E vou fazer um Vzinho aqui, tá? Pego o meinho. Peraí que eu já vou mostrar. Ó, só um detalhezinho, um pontinho minúsculo aqui e o outro pra cima. E o outro aqui. Pronto, ó. É assim, viu? Agora eu vou dar um nozinho aqui. Ó, o Cinterpanos Tatui... Hã? Colocou o comentário aqui. Temos todos os materiais para fazer, pessoal. Isso aí! Tem todos os materiais. E agora, com essa divulgação, com certeza vão vender mais material. Bom, vou fazer com essa meia-brilho aqui, né? Já que nós temos a meia aqui, o pedacinho, vamos utilizar. Vou colocar aqui um pouquinho da fibra e vou amarrar com a linha mágica. Não pode ser muito longe, viu? Tem que ser mais ou menos por aqui e tem que deixar uma sobra. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Eu tenho que deixar uma sobra pra ter o frufru. Olha, eu faço uma bolinha bem frouxinha. Ela não pode ficar apertada, tá? E agora nós vamos amarrar com a linha mágica vermelha. Vamos ver se eu acho a linha mágica vermelha, né? De vez em quando ela some daqui, gente. Ela é mágica mesmo. Já aconteceu alguma vez com vocês? Várias vezes, né? Tudo que acontece com vocês, acontece comigo também. Fico maluquinha quando eu faço alguma atividade e fica a mesa lotada. Eu pus pra arrumar tudo. Olha, na hora de cortar, nós vamos deixar uma sobra, hein? Deixei, deixei a sobrinha e aqui já está o chapéuzinho dela, que é um charme, né? Vou aproveitar essa linha vermelha e vou dar um pontinho aqui no meio. Olha, aqui eu venho de baixo, bem pro meinho do chapéu, dou um ponto, volto. Olha aqui, já aprofundou. E dou um nozinho. Vamos cortar. Aí, eu vou dar uma arrumadinha por aqui. Já está pronto o chapéuzinho. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a lã de filtragem e agulha. A Giana comprou as agulhas, né, da Oriental, que é uma agulha especial. Vamos mostrar aqui. Ela tem várias farpas na pontinha. Então, conforme você vai agulhando sobre a peça, vai se entrelaçando a lã com o material. Então, é muito fácil de trabalhar com essas agulhas de filtragem. E aqui, como a nossa mamãe não, ela é tão pequenininha, eu acredito que isso aqui já deve dar. É bem pouquinho mesmo da lã de filtragem, que a gente só puxa. E aí, nós vamos posicionar aqui e vai virar o cabelinho muito fofo dela. Deixa eu dar só uma agulhada pra ela ficar um pouco mais no formato, tá? Então, eu vou agulhar. Que ela fica mais encorpadinha. Agora sim. Posiciono no cabelinho. No rostinho. Vou colocar aqui pra trás. E vou agulhar com cuidado. Eu não posso ultrapassar essa agulha lá pro rostinho na frente. Porque senão vai furar a meinha, viu? Então, vamos posicionar com cautela, com cuidado. Olha, você vai puxando um pouquinho da lã. E vem com bastante leveza. Não pode ser atravessando o rosto, tá bom? E também é proibido agulhar o dedo. Não pode. Dói muito. Aqui nós vamos fazer a divisão do cabelo, que vai ser bem aqui no meinho. Vamos posicionar um pouco assim pra poder enxergar, né? Agora, gente, é só você arrumar, agulhar, vai modelando, vai vendo se tá bom. Você pode fazer a trança, que fica uma graça, fazer uma trancinha. Pode fazer o coque também. Eu vou tá fazendo outras bonecas maiores nas próximas aulas. Então, acompanhe, porque tem muita, muita, muita novidade e ideias, tá? Vamos ver que horas são. Tem algum recadinho aí, Fabinho? Por enquanto, ainda não. Que bom, tá todo mundo entendendo tudo, né? Todo mundo concentrado. Todo mundo concentrado, entendendo tudo, debaixo das cobertas, hein? Fala sério aí, já tô sabendo que vocês estão aí debaixo das cobertas. Pronto. Agora, eu vou posicionar aqui o chapéuzinho dela. Vou passar uma cola quente. Vocês não têm dúvida nenhuma, gente? Tá tudo em ordem aí. Muita gente, é, assiste a aula depois, sabe, Fábio? Eu vejo. Porque tem muita gente já que voltou a trabalhar, né? Então, mais tarde, pode ser que elas tenham alguma dúvida, queiram conhecer mais os produtos. Então, não tem problema que elas estão quietinhas, né? Sim. Vai ficar gravada a aula, né? Isso. Ó, que bonitinha que ela ficou. Agora, a gente vai fazer um micro óculos com arame. Será que eu vou conseguir fazer um óculos tão pequenininho? Vou fazer até aqui, ó. Meu alicate. Tem que ser algo redondinho. E vou fazer bem na pontinha mesmo. E mesmo assim vai ficar grande. Ó, a Malba Feltro, ela escreveu que ela gosta muito de feltragem, né? Aham. E ela disse que lá em Salvador tá sol. Ai, que delícia. Isso não é novidade que Salvador tá sol, amiga. Aí é a terra da alegria, do calor humano, né? Gente, como eu amo acarajé. Vocês não têm noção. Fabinho, quando eu vou pra lá, eu tenho que comer acarajé todo dia. Sabia? E não é uma coisa gordurosa que fica assim, estufada, que te faz mal. Nossa, como é bom demais. Consegui fazer um micro óculos. Nossa senhora, tá difícil até de enxergar aqui. Malba, você tá dando aula nas lojas? Ainda não, né, querida? Será que já começou? Acho que não. Com certeza, suas alunas devem estar com muita, muita, muita saudade, expectativas. Ela falou que ela tá. Já começou? Já começou, ela falou, estou sim. Ai, que bom, que bom. Então, agora voltou ao normal, né? Era tudo que eu queria ouvir. Aqui em São Paulo, assim, não tá tendo aulas, assim. Tá meio perigoso ainda. Nós ficamos com receio, né? Pronto, agora eu vou só colar. E praticamente, minha missão hoje está cumprida. A Neilda Souza mandou um boa tarde. Oi, Neilda, boa tarde. Tudo bem com você? Você assistiu a aula desde o início? Se você não assistiu, não tem problema. Vai ficar gravado. Você vai fazer esse lindo colar de meia de seda. Olha que lindo. Meia mesclada. Foi feita com essas meias aqui. Que já tem na loja da Centerpanos. A Giana comprou a coleção. E também as meias brilho. Olha o que eu ensinei a fazer. Esse pote. E agora, eu estou fazendo essa Mamãe Noela só para você posicionar em cima dos potes. Você pode pendurar também na árvore de Natal. Olha só, essa daqui já vai para a minha árvore. Olha como ela está ficando cheinha. Eu já ensinei a fazer essa bola com estrela, com árvore, com papai noel. Eu ensinei a fazer o ursinho. Então, agora falta ensinar o bonequinho de neve ainda e a fada. Você viu como tem coisas ainda para ensinar, né? Olha que bonitinho que fica também, né? Você colocar na madeirinha. Fica uma graça esse trabalho. Esse aqui foi a Regina que fez na mandala. Fica tão bonito. Essas ideias são muito úteis, viu? Para você colocar também. Só na Lilana, as carinhas de Papai Noel. Carinhas de Mamãe Noela. Fica uma graça, olha. Tá? Gostaram das ideias hoje? Deixa eu mostrar esse anjo que eu gosto muito. Ó, Rosina, faz ele. Você tem que fazer o anjo porque esses potes todo mundo tem em casa, né? A asa, olha aqui, foi feita com a meia mesclada amarela. Então, a asa foi feita aqui. E o que sobrou, eu fiz o bracinho. Tá? Dá para você colocar uma iluminação, olha. E aí, fica um anjo iluminado. Tudo de bom, né? Hoje foi uma aula de reciclagem. Espero que vocês tenham gostado dessa micro Mamãe Noela, que ficou muito fofinha para você decorar. e presentear, tá? Então, vamos ver o horário, mas eu acredito que nós já estamos terminando. Falta mais um pouquinho, vamos ver se elas têm algum recado para dar, gente. Ó, a Lucimar disse que amou todos e que vai fazer. Ai, que bom, eu sei que você faz mesmo, viu? E fica lindo, faça sim. Eu acho que esses anjos também vai ser um sucesso, viu? A Neilda Souza, ela disse que só entrou agora, né? Mas depois ela... Vai assistir. Vai assistir, tá gravado. E ela falou assim, ai meu Deus, quanta coisa linda. Faça sim, viu? Esse início, às vezes você fica meio assim, com os materiais. Mas olha, se você começar por esse colar, você vai ver que é super simples. Você vai gostar. E aqui eu quero deixar meu beijo grande para o pessoal todo da Centerpanos, Tatuí, a Giana e toda a equipe dela, os funcionários. Quero desejar, sim, excelentes vendas para vocês, né? Que vocês possam aí passar super bem, passar direto dessa pandemia. Não acontecer nada com ninguém, hein? Por favor, tá? E também para Itapetininga, mandar um beijo para todo mundo lá, tá? Então, a nossa live já está acabando, mas nós voltaremos com outras ideias. E eu quero desejar, ó, um bom final de semana para todos vocês. E quem quiser me acompanhar, ainda tem uma live às 5 da tarde, porque aqui, professora Magda e Fabinho não para. Nós temos que fazer essa maratona de Natal, porque depois nós vamos parar, né, gente? Vocês sabem que artesanato para mesmo. Então, a gente aproveita agora para vender, para trabalhar, para criar e ter o contato com vocês, que é o mais importante de tudo, ó, abraçar todos vocês, tá bom? Que é uma grande família. Então, beijo no coração de todos vocês, viu? Até já, já. Tchau, tchau, Centerpanos. Beijos para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.